E já sabe né? É o Willi B.J. O DJ Riley Perdi a louva e tá pura maldade Pai dela nem só é mãe dela nem sabe Que é bandida que foi sacana Que sabe que as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde É o Willi B.J. Riley Tô novinha, quer ser da bolsinha Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ou mais casa, toda delicinha Amanhecer um dia, ela só quer ser da Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Ela pede um pouquinho, ela tapa na raba Na hora que ela quer Ela pede um pouquinho, ela tapa na raba Ela pede um pouquinho, ela tapa na raba Ela tapa na raba, a hora que ela fica Tô com o trompete Vai, 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 vai Boa, DJ Riley O novinha quer sentar, você ia pé de putaria Então vou te dar O novinha quer sentar, você ia pé de putaria Ou vai se casa toda delicia Amanheço, algum dia ela só quer sentar ёт o,que é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Tão que ela perde oqua e ela tapa na rava Na hora que ela quer Tão que ela perde oqua e ela tapa na rava Na hora que ela quer Tão que ela perde oqua e ela tapa na rava Dtão que ela perde DJ Gisele Gisele Me bate Gisele Se inscreva no canal